você vai começar para adiante e a depois para traseira e vai e vai e volta e volta mesmo assim como os feitos de mola dos quartos remexendo viu e vai e vai de novo e vai e vai de novo remorgando remorgando agora você vai jogando os braços como se tivesse tange na galinha para o poleiro e tange e tange tange a galinha tange e agora também você atenção porque tem o outro que é mesmo assim viu é o movimento abrindo os braços agora você abre os braços como se você fosse uma pomba e abre e fecha e abre e fecha e abre e fecha mesmo assim como se você fosse um arubu viu e aí você vai também abrindo as pernas e fechando jogando a bunda para trás empinando como se fosse ajeitar as calças sem cair agora tem o outro também que este outro que você vai fazer agora você tem que botar o assim você aí você vai para adiante você tem que botar a palma da mão assim morgando morgando para lá morgando para cá morgando para lá morgando para cá rifulegando rifulegando ai já estou cansado e você cansou pronto é assim mesmo que faz você cansou acabou